Galera, tirei o escorpião do bolso e comprei um monitor, tava sofrendo demais pra editar os vídeos do canal, né? Eu tenho apenas um monitor que bate o Full HD, o outro é mais simplesinho, pessoal. E pra editar, quem edita vídeo sabe que sofre quando os monitores não tem uma boa qualidade, né? Então resolvi tirar o escorpião do bolso em 12 vezes, quase o cartão não passou, mas consegui pegar o monitor. Ele não é o melhor monitor do mundo, né, pessoal? Mas ele é muito bom, ele vai me satisfazer por um bom, bom tempo, tá? É um da OC, tá? De 24 polegadas com tempo de resposta de 1 milissegundo e 75 Hz, cara. É bem interessante esse monitor, ele é bem bonito. A qualidade da OC, pessoal, é fenomenal. Eu já tenho um monitor da OC, tipo, 12 anos, eu acho que tem esse monitor, 12 ou 10, por aí, tá? Esse monitor que eu uso, que eu falei pra vocês que não bate o Full HD, também é de 12 anos atrás, né, pessoal? E 12 anos da OC aí funcionando, por isso que eu resolvi comprar outro da OC. Não minto pra vocês, eu sou fanboy da Samsung, eu ia pegar o monitor da Samsung, mas pelo preço, esse OC foi excepcional, tá? Paguei 830 nas lojas americanas, tá? Bom, galera, deixa eu pegar uma faquinha aqui pra abrir. Cadê a minha faquinha? Perdi a minha faquinha, né? Pequenininha, nem sei como que eu não... Eu não achei ela. Aê, pessoal. Bom, pra quem não sabe, eu sou técnico de informática, pessoal, há muito tempo, há 14 anos, tá? E eu já trabalhei com esse monitor várias e várias vezes, tá? Então, não é a primeira vez que eu tô tendo uma intimidade com ele aqui, tá? Já vendi esse monitor pra vários clientes e eu sei a qualidade dele. O problema é que, hoje em dia, ele tá muito, muito caro, tá? Ele chegou a custar 600 reais, pessoal. Agora, pra tirar, peraí, sem quebrar? Ou quebrando também? Gostou da habilidade pra tirar o monitor, hein? Galera, pelo amor de Deus, compra as coisas novas, guarda a caixa, tá? Depois, pra trocar o inferno sem caixa, guarda pelo menos o prazo da garantia, tá bom? Vem um cabo de energia e bom, por sinal, que eu ia falar agora, tá? Os cabos, hoje em dia, tá vindo bem curto e bem ruim. Esse aqui, pelo menos, você percebe que tem uma boa qualidade. E vamos ver quanto que é o tamanho dele, tá? Um metro e meio, tá? Um metro e meio. Pra quem não sabe, gente, pode fazer na casa de vocês. Se você colocar na ponta do dedão e na ponta do nariz, mesmo você sendo narizudo, dá um metro, tá? Então, um metro e meio de cabo. Um cabo aqui que veio de conexão... Ah, DisplayPort, tá? Minha placa de vídeo tem DisplayPort, agora meu monitor tem DisplayPort. Delícia, tá? Até que, enfim, vou usar um cabo DisplayPort, melhora muito a qualidade, pessoal. O VGA, que vai ser muito útil também, porque esses cabos VGA que eu tô usando agora, eles são daqueles que você compra separado, é uma bosta, tá? Esses que vêm com monitor, ele tem uma qualidade muito, muito boa. Veio... Ah tá, esse monitor, ele tem áudio. Não é bom, tá bom? Pra quem tá pensando em comprar um monitor que já tenha o áudio integrado, esse daqui não é bom não, tá? Como eu falei pra vocês, não é a minha primeira experiência, tá? Eu tenho vários clientes que tem esse monitor e o áudio dele não é muito bom não. Veio o manual, que a gente não vai ler, porque brasileiro não precisa do manual. A gente é brabo. E vamos lá, né? Aí derruba no chão. Ah... Quebrou, mas quebrou o usupor, tá? Fala o Superbond. Não! Superbond é reto, não pode. Ou não, é que é reto, eu não lembro. Esse monitor vai ficar fixado na parede, ele tem aqui as entradas, né? Já vou mostrar pra vocês. Ai, que delícia, que monitor lindo. Ele tem, tá vendo os furos aqui pra gente colocar na parede? Eu vou colocar na parede, mas eu não vou colocar agora. Como eu tô reformando aí no meu estúdio, eu vou esperar mais um pouquinho. Mas ele vai ficar na parede, que nossa, pessoal, você ganha um espaço muito grande na bancada, né? Só encaixar, se for super simples. E olha o tamanho do bichão. Agora pra editar, vai ser lindo eu ver o muito grande. Eu vou ficar apaixonado por mim mesmo. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok. O legal desse monitor, pessoal, que ele tem as configurações no painel, que você consegue colocar alguns tipos de jogo, pra FPS, pra MOBA, enfim, depois a gente vai ver que eu não lembro de cabeça. Mas você tem um clique, perfis, né? Pra jogar, editar, então você consegue filmes, né? Em um clique mudar as configurações do monitor. Então isso é muito, muito legal dele, né? Bom, galera, esse aqui então, tá? É o OC G2406. Será que é isso? G2460. É o G2460, tá? Errei por um zero aí. É o G2460, o Sniper, né? Ele é muito bonito, pessoal, e bem grande, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar ele no lugar do meu antigo monitor e a gente vai fazer teste de pixel, tá? A gente precisa testar pra ver se não tem nenhum pixel queimado. Se tiver, pessoal, já entrega, já faz a devolução, porque pode piorar. Começa com um pixel queimado, começa a pipocar e você acaba perdendo, às vezes, o monitor todo, tá? Então a gente vai testar ele pra ver se tá tudo ok. Então daqui a pouquinho a gente volta. Galera, a gente tá fazendo um teste aqui pra ver se tá todos os pixels ok, né? Se tá com a qualidade do monitor que a gente quer. A gente tá utilizando, então, na entrada HDMI, tá, pessoal? Eu não coloquei DisplayPort ainda. A minha é uma RX 580, tem DisplayPort, então a gente vai utilizar nela. Mas eu tô testando na HDMI por enquanto e tá perfeito, pessoal, tá? Não tem nenhum pixel queimado. A gente vai ver rapidinho aqui, fazer uns testes pra ver se tá ok, tá? Esse teste é só você colocar no Google, tá? Teste de pixel, você vai ser direcionado pra um vídeo do YouTube, eu vou deixar na descrição pra vocês. E aí vocês abrem o vídeo e ele vai começar a piscar a tela, ele vai fazer alguns testes. Se você identificar pixel queimado ou qualquer tipo de anormalidade na tela, tá com defeito, tá? Então a gente vai fazer mais uns testes, tem que rodar todo esse vidinho, é um tempo bom de teste. E a gente já volta aqui mostrando algumas configurações. Galera, eu tô aqui com o painel pra mostrar pra vocês, você tem o primeiro botão aqui pra selecionar o tipo de entrada. Como a gente tá no HDMI, a gente vai deixar no HDMI, né? Então se eu dar um clique, ele vai fazer DisplayPort, D-Sub e HDMI. E a gente seleciona com o penúltimo botão, né? O último botão seria o Power, o penúltimo botão você seleciona, tá vendo? Bom, aí a gente vai ter as questões dos ajustes, né? Você tem um volume aqui pra cima e pra baixo, no caso são o segundo e o terceiro botão. Então, lembrando que esse monitor, ele tem o áudio direto dele, é bem ruimzinho por sinal, tá gente? Não é um áudio excepcional, mas se você quiser só ver um vídeo ali sem um headset, ele até dá conta do recado, mas é bem simplesinho, tá? O quarto botão, né? Que seria pros ajustes. Aí você vai ter ajustes de imagens, já coloquei PTBR, tá pessoal? Você vai ter ajustes de imagens, você vai ter aqui, ó, a sair, eu tô voltando, tá? Então, sair, você vai ter aqui as configurações adicionais, tá? Resolução, a frequência que ele tá trabalhando agora, como a gente tá em HDMI, tá em 68 Hz. Você tem algumas outras opções que... Essas vêm de padrão de fábrica. Opa, saiu, volta, volta. Calma aí, deixa eu apertar pra vocês verem. Depois a gente faz uma review mais bonitinha pra vocês, tá pessoal? Você vai ter aqui as configurações de idioma, né, localização português, Brasil, se você quer deixar em inglês, você pode habilitar a posição, se você quiser puxar um pouquinho mais pro lado os monitores, sumiu de novo. Você vai ter aqui do lado as configurações de cor, né, você tem tanto pra foto como pra imagem, tá vendo a cor quente, vermelho, configurações simples de todos os monitores, tá? E onde eu quero chegar é nos ajustes de imagem, que aí sim a gente tem o modo jogo, como eu comentei com vocês, ó. Se a gente vir aqui, ó, no modo jogo, ele tá desabilitado, mas você pode, ó, colocar FPS, tá? RTS, corrida, você pode colocar um jogador 1. Então você seleciona o jogador 2, o qual que for melhor pra você, tá? Eu provavelmente vou deixar FPS, tá? Eu prefiro que ele fique um pouco mais claro. Mas é questão de preferência, tá gente? Vocês vão ter que mexer aí pra ver. Então essas são as configurações aí no monitor, tá bom? Galera, tô então aqui pro monitor, eu testei ali numa partidinha de Apex Legends, né? Mostrei pra vocês colocando ele, mexendo um pouquinho no painel. Joguei uma partida só de Apex Legends pra ver se não ia dar nenhum tipo de problema, né? Lembrando que o componente eletrônico, pessoal, geralmente ele começa a dar defeito já na primeira semana. Às vezes você já liga e já dá o defeito. Então eu fiz uma partidinha ali só pra ver se ia estar tudo ok. E agora é testar. Pelo menos agora, essas duas semanas, eu vou testar ele. Eu vou mexer bem no painel, vou acertar as cores, vou testar HDMI, né? Perdão, tô testando no HDMI, eu vou testar DisplayPort. Não coloquei DisplayPort, pessoal, porque tem muito fio aqui. Eu teria que desligar o PC pra arrumar os fios pra colocar o cabo DisplayPort. Vou testar no DisplayPort e aí a gente faz uma review pra vocês certinho, né? Mostra todas as configurações, se vale ou não vale a pena. Se vale ou não a pena, pessoal, vale a pena, tá? Como eu falei pra vocês, eu já conheço esse monitor e ele é muito, muito bom. Por isso que eu comprei ele, né? Tem 1 milissegundo de resposta, 75 Hz, Full HD. É muito, muito bom de verdade, tá? Então vale sim a pena. O problema é que ele tá 830 reais. Eu acho que tá caro. Ele já chegou a custar 600 reais. Então quem sabe na Back Friday ou mesmo no Natal, se ele chegar aí na casa de uns 700 e se vocês estão precisando de um monitor, esse aqui é o cara, tá? Acima dele aí são monitores já de mil reais e aí já fica um pouco salgado, pelo menos pra mim, né? Bom, galera, fico por aqui então. Espera duas semaninhas aí pra gente fazer uma review pra vocês e eu mostro todas as características certinhas desse monitor pra vocês. Fico por aqui. Fui, falou, até mais. Tchau! E pra quem ficou até o final do vídeo, cara, muito obrigado mesmo de coração. Vocês não sabem como ajuda o canal vocês assistirem o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, eu não sei nem como agradecer. Obrigado mesmo de coração, tá? E eu quero aproveitar e agradecer os membros do canal. Gente, graças a vocês o canal cada vez tá crescendo mais e mais graças a vocês de verdade, tá, pessoal? A qualidade do canal tá subindo graças a vocês. Então bora agradecer a galerinha do Rank S, né? Número 1, o JH. Número 2, Nathanael Gamer. Número 3, Fernando Silva. Número 4, o Celso. Número 5, o Thiago Tavares. E o número 6, o Bruno Felizola. Muito obrigado a galera do Rank S, tá, gente? Obrigado mesmo. E agora a galera Rank A. Número 1, Alita. Número 2, Fernando Rodrigues. Número 3, Diego Estevam. E número 4, o Kevin. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo de coração. Galera, lembrando que quando você vira membro do canal, você ganha PR Coins e vocês conseguem trocar, né? Por produtos aqui na nossa loja. Dá uma olhada na nossa loja, tem produtos em PR Coins, em dinheiro de verdade, né? Quem sabe algum produto interessa pra vocês. E agora eu fico por aqui. Muito obrigado, nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau.